uma mensagem para os homens o homem tem uma coisa que ele talvez seja de criação uma questão de cultura cultural também, que o homem não se cuida tanto não vai ao médico acho que pode desafia eu brinco assim, o macho raiz mas o homem tem que se cuidar e não esperar a água bater na bunda para depois se alertar não, tem que cuidar da minha saúde tem que cuidar da minha alimentação da parte mental, emocional e outra coisa bacana que eu não falei não estava me esquecendo mas eu vejo agora eu acho que eu tinha te falado até, Felipe completou um ano agora e eu renovei o plano que eu estava fazendo que é uma espécie vamos dizer que seja assim uma terapia em grupo poderia fazer uma terapia mas é uma terapia em grupo olha aí, fala mais tem um mentor ali que guia esse grupo aí encontros mensais e o Rezação é fantástico do momento que eu entrei então o formato é assim online tem o mediador as pessoas falam ali isso que eu faço são pessoas não daqui cada um de São Paulo de Paraná pessoas espalhadas não são muitos também tem uma meia dúzia as pessoas que participam mas que é um ambiente onde não tem julgamento onde é onde você pode expressar aquilo que você está tendo para lá aquilo que você está investindo ou seja, aquilo que você tem que desafia os seus desafios, vitórias tanto que cada reunião ela começa com a conversa assim fala dos desafios e vitórias do mês mas li tem obrigação até de falar então eu vejo o quanto que aquilo ali me ajudou para e realmente é uma necessidade humana tu expressar o que tu pensa o que tu sente por isso que eu falei essa é uma coisa para os homens que os homens tem essa dificuldade de expressar emoções aquilo porque o homem é raiz né culturalmente sim, não pode ficar doente não pode chorar não pode reclamar eu entendo tem uma questão de criação o que não enterou lá eu tinha uma criação rústica e realmente o guri né de rua e tal assim então não teve essa nova geração que dá mais atenção que escuta que deixa chorar então realmente hoje o que tu vem me ajudando isso é realmente expressar o que tu está passando e tu inteira muitas coisas que tu te vicia hoje e eu sei que tu tenha lacunas a ser trabalhada tem a ver com o teu crescimento desde a tua infância que tu passou durante a vida e tu poder expressar então esse é o momento que eu eu vi esse cara o quanto que está sendo bom para mim expressar às vezes pode ser bobagem mas se eu expressei joguei né aquilo que estava vamos dizer me incomodando ou dúvida e naquele grupo lá foi bom assim para estover aquilo entender e está tudo certo que legal e para trazer mais leveza reconexão é um processo eu renovei é mas como eu falei lá com o Ricardo Hoffman que é o cara que eu faço que é o mentor lá eu falei eu me fiz a pergunta se eu ia renovar porque não quero que seja uma coisa dependente não quero ter dependência disso aí então eu entendi que para para mim avançar eu tinha que continuar o processo vamos dizer que hoje para mim está bom está ótimo eu ia até parar eu digo cara não posso avançar mais dá para lapidar mais aí sempre dá sempre dá então é realmente é outra questão de olfato para os amigos cara vai fazer terapia hoje tem terapia em grupo eu nem conhecia parece que alcoólicos anônimos é tipo fazer grupo e está tudo certo também se precisar disso está tudo certo claro o que a gente está fazendo aqui é se daqui a pouco se a gente quiser nomear e isso for legal para nós pode ser considerado uma terapia em grupo porque esse momento faz parte do meu desafio o que é o meu desafio é entender que existem algumas coisas que são necessárias serem feitas apesar de eu não me sentir bem fazendo ou eu não me sentir necessariamente tão confortável fazendo vamos supor que eu queira alcançar o resultado x e eu preciso fazer 10 coisas para alcançar esse resultado x só que eu não gosto ou eu não tenho intimidade o não gostar talvez significa não ter intimidade talvez seja isso não sei é isso que eu estou me experimentando agora de 8 coisas e aí eu pego e boto esse empecilho e digo ah eu só não faço eu só não alcanço aquilo que eu quero porque eu não eu não consigo eu não gosto eu não tenho intimidade com essas 8 coisas e aí tu bloqueia talvez um chamado teu talvez uma intuïcidade uma intuïcção tua talvez algo que tu possa realmente contribuir com a tua vida e com a vida de outra pessoa que é falar em público cara que é se expor no sentido de eu quando pequeno tenho poucas fotos né poucos registros nunca fui muito eu até quando grande eu conheci alguns lugares e tive algumas experiências assim que não é que elas estão perdidas mas elas estão aqui e aqui e eu não consigo compartilhar talvez com o grau de de claridade com outras pessoas porque eu não tenho um registro não tenho uma foto não tenho um vídeo não tenho se eu ler um escrito ou alguma coisa sabe tem tudo dentro da minha cabeça tem tudo dentro de mim mas tem algumas coisas que ficam guardadas e ficam engavetadas que o cara tem que puxar 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 na memória que talvez uma foto um vídeo ou algo escrito poderia contribuir sabe então tu também tá fazendo parte do meu desafio que é essas lives eu não sei como é que é pra ti mas pra mim é um desafio e eu disse ah se é um desafio eu preciso fazer e pra vencer o desafio e pra aprender a fazer só fazendo então vamos dar um jeito vamos lá vamos seja o que Deus quiser vai dar tudo certo eu quero compartilhar aquilo que tem dentro de mim então não não existe muito esse não é que não exista mas é eu vou descartar um pouco isso de tem que ser verdade tem que não sei o que não é o meu ponto de vista é a minha forma de ver o mundo é a minha é até a minha capacidade que tá envolvida nisso sabe de me expressar e de falar aquilo que que tem de entendimento dentro de mim e tá tudo certo talvez daqui a um ano eu veja esse vídeo talvez daqui a dois anos eu vejo esse vídeo e eu penso assim nossa olha só quanta falha teve aqui ou não ou talvez eu vou olhar daqui a um ano ou dois e vou pensar assim que legal que eu dei esse passo que legal que eu dei esse primeiro passo foi a partir daqui que XYZ ABCD aconteceu foi a partir daqui que você leu que o Regis conseguiu também dar o primeiro passo dele foi a partir daqui que tal pessoa também conseguiu mudar então olha quanto é engrandecedor né pra nós e pra quem tá ao nosso redor né